Oh Lampião da Esquina, não digas ao meu amor, eu passei à rua dele pela hora do calor. E oh Lampião, Lampião, alumei a rua abaixo, eu perdi o meu anel, às escuras não o acho. E às escuras não o acho, deixei-o cair da mão, alumei a rua abaixo, oh Lampião, Lampião. E oh Lampião, Lampião, não digas à minha amada, eu passei à rua dela, às quatro da madrugada. E oh Lampião, Lampião, alumei a rua abaixo, eu perdi o meu anel, às escuras não o acho. E às escuras não o acho, deixei-o cair da mão, alumei a rua abaixo, oh Lampião, Lampião. E este baile não tem graça, o baile grossa não tem, o baile teria graça, se estivesse aqui o meu bem. E oh Lampião, Lampião, alumei a rua abaixo, eu perdi o meu anel, às escuras não o acho. Caso escuras não o acho, deixei-o cair da mão, alumei a rua abaixo, oh Lampião, Lampião.